Pedrinho, em Curitiba existem hoje mais de 10 mil carrinheiros. São pessoas que ficam arrastando, feito mula, carrinhos, catando lixo, levando, muitos deles, a Vila Zumbi, por exemplo, no ano passado, 30 famílias levavam o lixo para dentro de seus barracos para catar o que valesse, para poder vender. Ou seja, são microempresários com potencial de, em vez de catar lixo, terem outro tipo de atividade. Agora, se você olha nas cidades, problemas dessa espécie, vê a dificuldade, por exemplo, de quem tem uma propriedade de lazer, uma chácara, qualquer coisa, contratar empregados, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter que dar de presente a chácara e mais alguma coisa para pagar alguma indenização, você fica entendendo por que os índices de desemprego no Brasil são colossais. Por que o nosso povo depende tanto de bolsa disso e bolsa daquilo? Quer dizer, nós não deveríamos, em hipótese alguma, estar nessa situação constrangedora. E aí, Pedro? Não é isso? A CLT é de 1945. Quando ela foi feita pelo governo Getúlio Vargas, ela foi feita em outro contexto. Inclusive, copiando grande parte da sua estrutura das CLTs, vamos dizer assim, que existiam na Eural. A Europa percebeu isso, tanto que a Itália, em 1972, mexeu na sua CLT e criou uma CLT específica para empresas com menos de 10 funcionários. Eu não sei exatamente o que o governo Lula pensa disso. Algumas das discussões, algumas das conversas que eu tive não foram positivas. Eu percebi que essas pessoas continuavam não entendendo a nossa realidade. Continuavam pautadas nas mesmas discussões, nos mesmos argumentos de 20, de 30, de 40 anos atrás. Eu não vou dizer que não evoluíram. Eu vou dizer que elas são muito conservadoras. Quem sabe uma esquerda conservadora. Se é que se pode. Se é que se pode.